Pessoal, notícia muito urgente. Ministro Alexandre de Moraes surpreende e autoriza a PF a investigar o presidente da CPI do MST. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar o possível envolvimento do deputado federal Tenente Coronel Zunco em atos antidemocráticos por meio de patrocínio e incentivo. Abre aspas, encaminhem-se os autos à Polícia Federal para a continuidade das investigações, disse Moraes na decisão. Então, o caso chegou ao Supremo a partir de notícia apresentada ao Ministério Público Federal. Na época, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul identificou um suporte e incentivo do então deputado eleito a uma manifestação que contestava o resultado das eleições. Segundo a acusação, Zunco estaria perpetrando crimes mediante patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos, seja em território gaúcho, seja na cidade de Brasília. Então, no documento, a Procuradoria não cita diretamente a invasão dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro. O MPF entendeu que o caso deveria ser remetido ao STF pelo foro por prerrogativa de função do deputado na corte. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o envio do caso para o Supremo. Então, essa decisão já serviu de munição para os integrantes do governo Lula, que integram a CPI do MST. A deputada Sâmia Bonfim do PSOL chegou a ler essa decisão do ministro na comissão, que foi repelida pelo presidente do colegiado. Então, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes surpreende e autoriza a PF a investigar o presidente da CPI do MST. Obrigado.